Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da Salvação O texto sagrado deste domingo, nós contemplamos Jesus Cristo novamente, nos contando três parábolas. Essas parábolas que estão interligadas entre si. Elas falam do reino dos céus, mas as duas primeiras falam de coisas que nos ajudam a alcançar o reino dos céus. E a terceira parábola conta sobre esta realidade nossa aqui nesta terra. Porque nós somos recolhidos por uma rede. E essa rede, ela está sendo arrastada para a beira da praia. E assim nós estamos também dentro dessa rede, para nos tornar peixes bons, para sermos escolhidos para o reino dos céus. Mas para que isso aconteça, para que essa transformação em peixes bons aconteça na nossa vida, nós precisamos acolher aquilo que são os ensinamentos das duas primeiras parábolas. A primeira parábola, Jesus vai dizer que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Aqui nós temos algumas imagens. Jesus não fala qual é o tesouro. Mas ele fala do tesouro como uma coisa importante. E ele diz que o homem que encontra esse tesouro, ele vai e vende todas as suas coisas para comprar este campo. Assim também é a nossa vida. Porque nossa vida é este campo. E quando nós vamos adentrando no conhecimento da vida humana, da nossa própria vida, daquilo que é próprio da nossa natureza, da natureza humana, nós começamos a verdadeiramente encontrar o verdadeiro tesouro. E esse verdadeiro tesouro que Jesus Cristo fala nessa primeira palavra é a lei natural. A lei natural que está impressa, infundida em cada alma humana, em cada ser humano. Porque enquanto nós não descobrimos e enquanto nós não reconhecermos essa lei natural, nós não conseguiremos verdadeiramente deixar a vida velha. Não conseguiremos renunciar ao pecado, renunciar às desordens. Porque enquanto nós não temos convicção dessa lei natural, daquilo para qual nós fomos criados, nós continuaremos ainda fazendo as nossas próprias vontades. E como a nossa vontade está desordenada através, foi desordenada por conta do pecado, nós continuaremos ainda buscando as nossas próprias satisfações, os nossos próprios prazeres. E não realizando em nós. Aquilo que é próprio da nossa natureza. Por isso que a primeira coisa, esse grande tesouro que Jesus Cristo nos apresenta, já enterrado neste campo que é a nossa própria vida, é esta lei natural. A vontade de Deus impressa em cada um de nós. Depois nós vemos a segunda parábola. A segunda parábola, Jesus Cristo fala que o reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Aqui a pérola é uma imagem daquilo que é a beleza da vida. Porque a pérola é um ornamento. Ela traz beleza a uma joia. Assim também deve ser na nossa vida. A pérola, ela representa a nossa vocação, os nossos dons. Aquilo que dá beleza e singularidade à nossa vida. A pérola é aquilo que realmente faz com que nós tenhamos um verdadeiro sentido para a nossa vida. Para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria diante de Deus e diante do mundo. Porque a pérola é essa vocação, esse chamado particular que nos torna dia após dia realizados nesta vida. Que traz a nós aquele sentimento de utilidade. Que nós somos úteis para alguma coisa. Que nós temos uma missão. Que nós temos uma utilidade para o bem do nosso próximo. E quanto mais nós vamos adentrando nesse conhecimento daquilo que somos nós e do chamado de Deus para a nossa vida nós vamos também dentro desse chamado vocacional daquilo que traz beleza à nossa vida nós temos aqueles dons de Deus que estão em nós que nós precisamos colocar a serviço dos nossos irmãos. Porque somente servindo o próximo nós conseguiremos alcançar a nossa felicidade. Somente servindo aos nossos irmãos colocando os nossos dons a serviço do próximo que nós verdadeiramente seremos felizes e realizados. Por isso que Jesus Cristo conta primeiramente essas duas parábolas para nos alertar sobre aquilo que está impresso no nosso interior e aquilo que precisa ser manifesto no nosso exterior. A lei natural que está em nós e a vocação que nos impulsiona a servir a atuar no mundo a ter atitudes verdadeiramente de filhos de Deus e para que assim nós possamos ir nesse caminho que é a rede porque veja que Jesus Cristo faz essa comparação o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar essa rede ela simboliza a obra de evangelização o anúncio do evangelho e é de uma barca que é lançada essa rede essa barca é a igreja por isso que essa rede ela vai atraindo ela vai puxando peixes bons e peixes ruins porque nesse caminho do alto mar até a beira da praia onde os pescadores separam os peixes bons daqueles peixes que não são bons é nesse caminho que nós vamos nos tornando nos transformando em Cristo nos transformando em peixes bons para que no fim possamos ser escolhidos como aqueles dignos do reino dos céus por isso que Jesus Cristo vai falar que o reino é como essa rede que é lançada porque é nesse momento é nesse presente é nesse tempo que nós estamos nessa terra que nós escolhemos aquilo que nós queremos viver na eternidade por isso que enquanto nós estamos sendo arrastados por esta rede no mar da vida nós temos esse tempo para ser formados para ser transformados no próprio Cristo para que assim possamos verdadeiramente ser escolhidos como esses peixes bons como esses justos que merecem ir para o reino dos céus pelas suas atitudes pela sua mudança de vida por ter reconhecido aquilo que é próprio da sua natureza e ter correspondido à vontade de Deus através desse chamado de colocar-se no caminho servindo o próximo e no final do evangelho Jesus vai nos chamar a atenção e vai dizer assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus o que significa isso? todo aquele que conhece a palavra todo aquele que está nessa rede sendo arrastado para a praia porque nessa rede nós escutamos a palavra de Deus nessa rede nós conhecemos a palavra, a doutrina nós conhecemos aquilo que são as bases da nossa fé e nesse arrastar da rede para a praia nós somos ali formados por isso nós somos também mestres da lei porque temos a função também de ensinar transmitir o que nós aprendemos do próprio Cristo e Jesus vai dizer que este que se torna discípulo do reino dos céus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas aqui nós temos aquilo que é a sabedoria cristã que Cristo nos ensina porque da doutrina daquilo que são as bases fundamentais da nossa fé aquilo que é velho velho não no sentido pejorativo mas no sentido de antigo e desde o princípio aquilo que é mistério de Deus se torna novo a cada dia na medida em que nós vamos aprendendo a contemplar este novo destas coisas velhas destas coisas antigas porque a doutrina ela vai sendo aprofundada ela vai sendo desenvolvida para um melhor entendimento para que assim possamos ter cada vez mais confiança e convicção naquele que é sim o fundamento da nossa fé que é o próprio Cristo mas para isso precisamos acolher a sua palavra para que assim possamos destas coisas velhas destas coisas antigas da nossa tradição da palavra de Deus para que destas coisas nós possamos a cada dia meditando a palavra e esses ensinamentos possamos tirar sempre e contemplar sempre coisas novas para que a nossa vida seja renovada e a alegria e a felicidade do segmento possa ser permanente na nossa vida e possamos já nesta terra experimentar este reino dos céus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém